A guarda municipal de Paulínia prendeu na madrugada desta quarta-feira uma quadrilha acusada de adulteração em combustíveis. A guarda fazia rondas periódicas na região do bairro Betel quando percebeu uma movimentação suspeita de carretas. Ao fazer a abordagem com o motorista, ele acabou confirmando que estava em atividade irregular e levou os guardas até o local onde foram encontrados três tanques de 30 litros cheios de um produto que seria considerado gasolina adulterada. Ao todo, cinco pessoas foram presas e no local os guardas também encontraram um caderno com anotações com a contabilidade de entrada e saída da comercialização do combustível adulterado. Segundo um dos suspeitos, o material carregado seria distribuído para postos na cidade de São Paulo. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia.